Mais um do Mac Miller é o general do funk caralho, é a máfia vermelha Os caveira tão bolado, preparados pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão Os caveira tão bolado, preparados pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão Ficar sabendo até me ver tá preparado, é só irmão bom de braço, nosso bom dia apavora Nós tá na pista pra caçar os alemão, os guerreiros sobem então, tamo junto a toda hora Máfia vermelha é só guerreiro de verdade, domínio toda cidade, os menor são revoltados Os moceguim são os mandos de viado, já tá tudo palmeado, ele saiu tudo voado Os caveira tão bolado, preparado pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão Os caveira tão bolado, preparado pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão Ficar sabendo até me ver tá preparado, é só irmão bom de braço, nosso bom dia apavora Nós tá na pista pra caçar os alemão, os guerreiros sobem então, tamo junto a toda hora Máfia vermelha é só guerreiro de verdade, domínio toda cidade, os menor são revoltados Os moceguim são os mandos de viado, já tá tudo palmeado, ele saiu tudo voado Os caveira tão bolado, preparado pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão Os caveira tão bolado, preparado pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão Os caveira tão bolado, preparado pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão Os caveira tão bolado, preparado pra missão Os pilantra passa é mal, a maior da capital é a torcida do mecão